O Demoro, você sabe que este ano nós estamos fazendo várias experiências no programa, essas experiências sociais que a gente chama. São bem interessantes, né Zé? É, é bem interessante. E hoje nós vamos mostrar a experiência do telefone mágico. É aquilo que você fez aqui agora há pouco. Se você pudesse ligar pra você mesmo, quando você era criança, para dar um conselho, que conselho seria esse? Hã? Vamos ver o resultado dessa experiência? Vamos! Vai lá! Alô! Oi, Rodolfo! É, é o Rodolfo. É, sou eu adulto. Como que tá o Rodolfo criança aí? Saudades de você, viu? Quanto tempo, hein? O tempo passou muito rápido mesmo. Nossa, muito, muito, muito. Tudo bem por aí? Essa é a ideia do Bem na Hora de hoje. Fazer mais um experimento social. É como se esse telefone aqui fosse mágico e tivesse o poder da gente ligar pra quando nós éramos crianças. Por exemplo, eu tava conversando comigo mesmo quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade. A gente quer saber exatamente isso. Abordar as pessoas nas ruas, oferecer pra elas um telefone mágico pra elas fazerem essa ligação e dar um conselho. Levamos o telefone para o centro de Arasatura. A Natália, psicóloga, vai nos ajudar nessa missão. Convidamos a dona Célia pra participar da experiência. Ela discou e ligou para o passado e conversou por alguns minutos com a criança que vive dentro dela. Alô? Quem fala? Ah, dona Célia? Ah, dona Célia, nosso tempo de criança, né? Nossa, fartura, né? Sítio, que a gente morava lá no sítio. Nossa, leite à vontade, queijo, melancia. Meu pai plantava melancia, a gente chupava, tirava do pé, chupava. Um pôr mar maravilhoso, que a gente chupava tudo no pé, laranja mexerica, tudo, tinha de tudo. E as bananas, todo tipo de banana tinha. Nossa, maravilha, gente. Olha como eu queria que voltava esse tempo, né? E o principal conselho foi pra nunca deixar de estudar. A primeira coisa na vida é estudar. Estudar é ser alguém, né? Pra ser alguém lá na frente, né? Porque hoje em dia, né, as coisas como estão, né, antigamente era mais fácil, lógico. O estudo é uma porta aberta pro trabalho, né? Porque se você não estuda, aí como que você vai conseguir ser alguém, né? E a Natália acompanhou, né, a dona Célia fazendo essa ligação lá pro passado. E o que eu percebi foi aquela questão mais de nostalgia, saudade lá da época do sítio. Eu acredito que sim, né? Se a gente pode entrar em contato com a gente, a gente lembra geralmente das coisas boas, todas as lembranças que ela trouxe, das brincadeiras, das relações familiares, né? E aí foi lembrando daquilo que ela poderia ter feito diferente. O que a senhora achou dessa experiência de ligar pra senhora? Ah, foi bom, né? Nossa, eu revivi, né? Voltei no passado, né? Que pra mim foi muito bom. A Lúcia também participou. Vendedora ambulante, ela pegou o telefone e bateu o maior papo com ela mesmo quando criança. Eu, o que eu fazia de diferente era ter estudado, brincado mais, né? Estudado mais, curtido mais o pai e a mãe, meus irmãos. Passeado, né? Conhecido o mundo, porque a gente acaba não estudando, não tendo dinheiro, não conhece o mundo, conheço só o mundinho em volta. Depois de alguns minutos, ela deu um belo conselho, valorizar os pais. Aproveita, aproveita que passa rápido. Quando a minha mãe estava viva, dá vontade de ir pro colo, dá vontade de chorar. E não ia porque já passou, passou rápido. A gente vem se permitindo mais, estar mais próximo, ser mais carinhoso. Antigamente, não, mostrar carinho era fragilidade. E hoje a gente vem pensando, eu acho que até mesmo dessas experiências, né? Da vontade de querer e não poder, se tornamos pais melhores, melhores não, mais próximos, eu acho, né? O telefone mágico que abre o portal para a infância ficou à disposição para quem quisesse, para ligar para a sua criança interior. O Rodolfo, meu xará, fez questão de discar e dar um conselho importante. Bom dia, Rodolfo. Assim, ó, quando tiver 15 anos, seja o que for que acontecer, nunca abandone os seus estudos, tá bom? Seja lá o que acontecer, continue estudando, estudando sempre. Nunca desista. Eu conheci alguém, aí não teve ninguém que me aconselhasse. Gostei da pessoa e era para conciliar. Gostar e estudar. Acabei só pensando e esquecendo os estudos e me dei mal. E você acha que o estudo realmente é um conselho, é o principal conselho que você daria para você mesmo? Sim, hoje em dia sim. Hoje em dia sim. Como eu morava no interior e não tinha ninguém que me aconselhasse e perdi um ano. Cada pessoa carrega uma história de vida e, na maioria das vezes, não consegue se desprender do passado. O que eu sou hoje é aquilo que eu vivi. Então, se às vezes eu tenho alguma coisa que me incomoda, que eu não gostei, que se eu pudesse fazer diferente, é a hora do conselho. Então, se a gente for perceber, a maior parte dos conselhos que a gente teve foi estude, viva melhor, aproveite mais. A gente tem uma tendência a seguir muito, fechadinho, as coisas que vão nos dizendo. E aí, quando você chega lá na frente, você fala, poxa vida, mas dava para ter feito diferente, dava para ter aproveitado. A dona Maria Pretinha, aos 79 anos de idade, fez a ligação. E com toda a vivência, fez questão de alertar como é importante a gente viver. Eu não gostaria de ser 13 anos. 13 anos eu desejaria a minha morte. Mas eu passei dos 13, fui para os 17. Pronto, estou vivendo até hoje, graças a Deus, valeu a pena. Tendo os 17, depois dos 17, graças a Deus, eu estou viva e estou sã e vou viver mais. Porque a vida é tão boa, maravilhosa, né? A gente bebe, sai, passeia, tem amigos, né? A vida é maravilhosa. Come, bebe, bebe uma cervejinha e vai viver na vida, não é? E depois que passa, não tem como voltar. Ah, não tem. Se eu morrer, como é que eu vou beber, como é que eu vou comer, como é que eu vou sair, né? Então eu vou viver a minha vida, graças a Deus. E você aí de casa, qual seria o seu principal conselho? Seja qual for, falar é sempre um excelente remédio. Você falando sobre o que te incomoda, que você consegue ouvir e repensar o caminho e fazer diferente. Porque enquanto ele é só uma ferida, ele só fica doendo. Então eu preciso falar sobre ele, eu preciso olhar para ele. E não precisa ser, que seja numa reportagem, que seja com os amigos, que seja na terapia. Mas falar sobre aquilo faz com que eu busque novos caminhos para resolver aquilo. Opa! Fantástico, né? Deu o culpado, tá vendo? Deu o culpado. Mas todo mundo conseguiu fazer a ligação. Todo mundo, todo mundo ligou. Vocês puderam ver durante a experiência que muitos conselhos foram parecidos, né? Não foi, namorou? Sim. Eles falavam sobre estudar mais, estudar mais, ter a oportunidade de se dedicar mais aos estudos. Então se esse foi o conselho mais comum, é porque essas pessoas hoje sentem a falta que o estudo faz. Você viu que a Natália falou um negócio importante, ela falou assim que a gente é aquilo que a gente viveu. Isso. São os resultados de todas as nossas vivências. Exatamente, dos anos que a gente tem e da nossa formação, de ter uma formação profissional, um diploma acadêmico, de ensino técnico. Por isso, gente, ao ver essa reportagem, eu acredito que podemos refletir sobre a importância da educação na nossa vida. Ó, aos jovens, não deixem essas oportunidades passarem. Rapaz, é isso aí. Hoje a gente pode ter a oportunidade de aconselhar as pessoas mais novas, né? Às vezes a gente não teve, sei lá, não recebeu esse conselho lá atrás, mas hoje, pela sua vivência, você pode chegar e falar, ó, faça isso, aproveita isso, estude. O que é melhor, né? Amo seus pais, né? Isso, o que é melhor. E a todos, independentemente de idade, fica outra lição. Nunca é tarde pra gente aprender. Nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde. Você viu a Dona Maria? Você viu a Dona Maria? Dona Maria, um beijão pra senhora. Gostei demais do que a senhora falou, viu? Muito bom, muito bom.